Primeiro é sensibilizar a casa. O primeiro objetivo é esse. Em paralelo, outras pessoas que às vezes nem ligaram os seus bitzinhos vão começando a ligar, porque é terrível você ficar 20, 30 minutos e parar no congestionamento. Na própria Intranet a gente lançou, vamos construir um bicicletário, depois, com o tempo, construindo infraestruturas mais robustas, com vestiários, armários. Então essas são as reivindicações. Existe uma demanda muito grande de pessoas que gostariam de vir ao trabalho de bicicleta e não tem estrutura. É um grupo de mais de 80, fora os simpatizantes, que a gente fala, não, vamos, eu gostaria de vir. Mas infelizmente não dá, por conta da estrutura que não existe. O que o Senado gostaria de fazer é trabalhar em etapas. Ver qual uma primeira etapa de mais rápido atendimento, que seria a adaptação de paraciclos. Num segundo momento nós podemos evoluir para uma dispersão dos pontos de bicicleta. E um terceiro, que seria o ideal, é a construção de um local específico para isso. Eu acho que é uma forma da gente retornar um pouco para o espaço do Senado, que é um espaço nosso também. E um terceiro, que é um espaço do Senado, 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 que é um espaço do Senado.